Olá, Fajma Roshoshoshoshite, hoje eu vim falar pra vocês sobre a história da Hino Shoei, a história completa dela. Bem, Hino Shoei tem uma história um pouco curta, mas praticamente é a história mais doentia que você já vai ouvir no anime. Hino Shoei, pra quem não sabe, é a melhor amiga de Atsumura, né? Apesar de você pensar que não é, tá? A Hino Shoei tem essa aparência de óculos e cabelo rosa, mas na realidade essa não é a aparência dela verdadeira. Ela copiou a aparência... Ela tá copiando a aparência da... como eu posso dizer? Da Saki Shizukumi, que é a irmã da Sarina Shizukumi, tá? Ela copiou a aparência da Saki Shizukumi não matando... não, você pensou que ela matou, ela não matou, tá? Ela só copiou a aparência da irmã da Sarina Shizukumi, Saki Shizukumi, pra tomar uma forma que ela gostasse mais e que se tornasse mais adaptável pra ela. Mas... Hino Shoei, a aparência dela antiga, ela tinha cabelo meio preto e acho que olho preto, azul, sei lá, assim, escuro. Ela usava uma roupa de escola azul também, escuro. Então... Só que ela achava ela mesma feia quando ela era nessa aparência normal, por isso que ela quis mudar de aparência e tomou a forma da... Irmã da Sarina Shizukumi. Imagina se ela tivesse matado a irmã da Sarina Shizukumi. Nossa, Sarina Shizukumi mataria a Hina Shoei, véi. Falando sério, cara. Aí acabaria uma roxa de o site nessa hora. Não. Capaz de continuar, porque eu nunca gostaria dessa Hina Shoei, véi. Falando sério, véi. Hina Shoei, véi, é muito louca. Mas... Falando sério, não é pior que a Erika. Então... Bom... Hina Shoei. Foi contratada pela Nana para matar garotas mágicas. Como que eu posso dizer? Colecionar varinhas mágicas para sobreviver. Coletar, na realidade. Varinhas mágicas para sobreviver. Assim, ajudaria os administradores a matar e se livrar das garotas mágicas. E também ajudaria ela mesma. Porém, ela acabou se deparando com Yatsumura. Que já sabia a verdadeira identidade dela. E ela é uma doente na sua forma original, com a aparência dela. E não mudou nada com a forma da Saki, né? Então... Se você ver a forma verdadeira da Hina Shoei, cara... A cara dela é louca, louca... Definitivamente louca e psicótica. Porque ela é, sim, uma psico. Tá? Uma psycho. Tá? Na aparência dela normal. Tá? Aí o que acontece? Hina Shoei luta contra a Aya. Tá? Mas vamos explicar aqui umas coisas. Ela luta contra a Aya e a Tsumura. Porém... Começa a lutar contra a Aya e a Tsumura no mesmo tempo. Porém, ela começa a ganhar vantagem no começo. Por causa da varinha... Da diversa quantidade... Da vasta quantidade de varinhas mágicas que ela tem. Bom... Hina Shoei, pra quem não sabe... É uma das que mais tem varinha mágica depois da... Outra lá. Hina Shoei luta contra a Aya e contra a Tsumura. Porém, como eu posso dizer... Ela consegue acertar diversos golpes... Mas depois ela pensa em contra-atacar a Aya e usar a arma de parar o tempo. Só que... A Hina Shoei usa a barreira de lápis da Mikado. Que a Hina Shoei matou a Mikado. Que é a melhor amiga da Nijimin. Já já vou falar sobre isso. E roubou o stick dela que é uma barreira de lápis. Que qualquer ataque mágico é bloqueado pela barreira da Mikado. Porém... Ataques físicos destroem e matam quem tá dentro da barreira. Então... Se for Ni contra você... Esse já era. Entendeu? Se Ni lutar contra você... E te dar um soco... Ela quebrou a barreira da Mikado no mangá. Se Ni dá um soco... Um soco, um chute muito forte... Ela destrói a barreira e você morre. Tá? Ela pode matar você. Tá? Porque ela vai... Ela vai dar um soco... Ela já quebrou a barreira no... No mangá com o chute. Ataques físicos bem fortes podem quebrar a barreira. Tá? E Juuusan... Que cria canos... Debaixo da barreira. E os canos também destroem... Matam quem tá dentro da barreira de lápis da Mikado. Juuusan é uma administradora que é um porco, tá? Ela cria canos... Tá? Por baixo da terra. Eles atravessam... Impalam os alvos... Matam... E destroem a barreira. Tá? Só não funcionou com a Sarina. Cortou ela no meio. Mas a Sarina usou a barreira de lápis da Mikado. Não funcionou com o ioiô da Sarina no caso. Ela usou a barreira de lápis da Mikado contra Juuusan. Não adiantou. Juuusan... Quase matou a Aya junto com elas. Só que elas desviou. Se ficar dentro da barreira de lápis da Mikado contra Juuusan. Cria os canos. Você já era. Você não pode. Porque ela vai destruir a barreira e destruir você. Porque os canos dela físico... Destrói... É a coisa que mais destrói a barreira de lápis da Mikado. É uma administradora que... Praticamente se lutasse contra a Mikado. A Mikado morreria na mesma hora. Entendeu agora? Antes... Pior que a Hinashioi. Tá? Ia ser empalada a Mikado. Se usasse essa... Barreira linha mágica contra... Hinashioi luta contra a Aya Tsumura. E usa a barreira de lápis da Mikado. E para o tempo. A Aya Tsumura para o tempo. Só que a barreira de lápis da Mikado consegue bloquear. Parar o tempo. Porque não tem absolutamente nada a ver. Não tá dando dano no cara. Mas mesmo assim consegue impedir. Nem mesmo parar o tempo consegue entrar dentro. Perceber o poder dessa varinha mágica da Mikado. Porém a arma da Aya Sagiri. A Stick no caso. Da Aya Sagiri. Ela consegue teletransportar. Ela pode entrar lá dentro. E lutar contra a Hinashioi. Pode transportar ela de dentro pra fora. E ela derrota a Hinashioi. Quiz. Depois. Aí a Tsumura começa a perguntar. Para a Hinashioi. Qual era o propósito dela e tal. Ela tava toda ferida e tal. Por causa da luta que ela teve. Gastou muita... Tantas de Stick. Quanto mais de Stick você tem amigo. Mais. E mais se usa esse Stick. Mais fraco você fica. Entendeu? Porque a Stick consome tudo essa energia. Aí o que acontece. A Stick consomeu a Hinashioi. A Hinashioi tava muito exausta. Quase morta ali. Bom. Depois. A Yatsumura tenta coletar informações sobre a Hinashioi. Mas a Hinashioi. Nega as informações. Mas depois a... E a Tsumura começa a jogar o pior medo dela. Que são cigarras nela. Fala que ela vai engolir cigarras. Depois ela começa a falar que ela... A Hinashioi. Começa a ficar com medo. E começa a falar que sim. Ela tem medo de cigarro. Que... Estava coletando varinhas... Sticks no caso. Para sobreviver. Mas ela vai falar Sticks né. Mas depois ela vai lá para o hospital tal. A Hinashioi. E estão lá. Continuando a história. Vai... Vai ter Nijimin. Agora vai para Nijimin. Nijimin começa a falar lá para frente. Que a amiga dela Mikado tinha sido morta. Por uma certa garota mágica chamada Hinashioi. Ela desenha a Hinashioi. E fala que se encontrar ela vai acabar com ela. Vai matar ela no caso. A Nijimin poderia ter feito isso. E acabado com a Hinashioi de uma vez. Mas o criador não queria que isso tivesse acontecido né. Mas se acontecesse... Acabaria com a louca de uma Roshujosaii. Então. A Hinashioi. Como eu posso dizer. Estava lá no hospital e tal. Depois é... A Serena Shuzukumi. Vamos pular mais para frente. A Serena Shuzukumi. Ficou sabendo disso aí. Tá. Depois que ela ficou sabendo de garotas... De virar em garotas macho. Como virar e tal. Com a Nana né. Que do nada apareceu e deu para ela. É chique né. Mas falando sério. A Nijimin. A melhor amiga dela é a Mikado. Aí o que acontece. Ela encontrou... A amiga dela. Mikado morta. Tá. Esmagada. Fila o crânio. Deve ter sido por causa do martelo da Hinashioi. Que ele também faz isso. Ela chegou lá e começou a ver a Mikado daquele jeito. E começou a ver que a Hinashioi estava junto na mesma hora. Na mesma hora que ela estava lá. Ela tenta lutar contra ela. E ela usa o stick dela de... Calcinha. Para tentar... Imobilizar a Hinashioi. Imobiliza. Mas depois ela fala para a Hinashioi tentar ser destruída. Depois que a Hinashioi nota que a primeira habilidade dela já deixou ela mobilizada. Quase mata a Hinashioi. Porém a Hinashioi é inteligente. E provavelmente ela usou a stick da Mikado. E acabou ficando imune ao ataque da Nijimin. E a Nijimin ficou surpresa e tal. Só que depois a Hinashioi vazou dali. Ela desistiu. Porque não sabia lutar direito contra a caravarinha. Então por isso que foi obrigada só a usar a... Barreira de lápis da Mikado. E depois? O que aconteceu? Aí voltamos à história da Sarina. Até hoje a Nijimin que é vingada da Hinashioi e se vê ela quer matar ela. Simples assim. Porque a Hinashioi é uma psicopata louca. Tá? A Nijimin... Ficou sabendo... A Nijimin não. A Sarina Shizukum ficou sabendo da história da Nijimin com a... Hinashioi e... Como eu posso dizer... Vendo que a... Graças a essa Giri... Que queria ving... A Sarina Shizukumi queria vingar a amiga dela, Erika e o outro lá. Porque... A Sarina Shizukumi... Era a melhor amiga da Erika. E tá. E daquele outro. Aí acontece... É, sim. Caramba, velho. A vontade de bater nessa Sarina Shizukumi, mano. Falando sério, cara. A Erika, velho. Falando sério, cara. Aí depois... Ele faz... O administrador, quer dizer... Nana... Verhinashioi, né? Lá... No hospital, tá? E depois... A Sarina também tá lá machucada por causa do corte da Yatsumura. E fala... Começa a conversar tal... Ah... A Hinashioi fracassou e tal. Ela tava coletando várias mágias pra mim, mas... Infelizmente... Esgotou a energia dela e ela não pode fazer mais nada. Aí a Nana falando... Nossa... Você poderia ficar no lugar dela? Ou você quer me ajudar? Tal. Daí a Sarina... Você quer virar uma garota mágica? Tipo a Sarina... Claro, tô interessado nisso. Com certeza, quero vingar a Erika e os outros. Depois, mais pra frente... Ela ganha chique de oiô, né? Que oiô da Sarina corta quase tudo. Com exceção das coisas que foram muito duras. Mas... Os outros matam, entendeu? Matou diversos administradores desse jeito. Agora... Lando pra frente... A Sarina Shukumi fala pra Nijimin onde exatamente a Hinashioi está. Pra... A Nijimin ter tomado a Hinashioi. Só que... Fracassa, pois é... A Tsumura... Usa a estique da Mikado lá de longe... E ela aperta e assim... A ataque da Nijimin é negado de novo e não funciona. Mais pra frente... A Hinashioi luta contra uma administradora... Que é uma das suas arco inimiga, tá? Mas tá falando... Mas e a parte da Nijimin e tal? A Nijimin, cara... Ela foi... Graças ao irmão louco da... A Yastaguiria... Ela foi pra bosta, tá? Porque o irmão da Aya é doente assim com a Hinashioi... Que ia fazer a mesma coisa com a Nijimin. Tanto os dois loucos... Continuam no mangá e no anime, né? Infelizmente, né? Mas pelo menos o irmão da Aya mudou lá no final do anime, né? Agora a Hinashioi continuou sendo a Hinashioi. Voltando à história... Hinashioi, mais pra frente... Vai voltar contra uma administradora chamada Aniki... Que é a administradora que dá soco. E chute, né? Que é força física. Aí acontece... Ela começa a lutar contra ela... E as outras garotas mágicas. Ela ia entregar um stick... Que parecia ser uma granada pra alguém, né? Na escola. Só que... Não deu muito certo. A Hinashioi viu ela e... E esmagou o pé dela, né? Depois começa a ficar lutando contra a Ani. Dá um soco... Quebrou os vidros da escola... Com a potência do soco da Ani. E... Levou tudo. Hinashioi começa a lutar contra ela... Usando seus ataques e tal... Só que... Com o martelo... E ela começa a desviar. Não vai me fazer de tonta novamente. Ela fala desse tipo. Depois começa a falar... Que espécie de saúde é esse? Que espécie de cumprimento é esse? Pensei que todas teriam sido mortas... Com a explosão da Nana. Só que não deu certo. Desse tipo. Aí ela transportou elas, pelo visto. E não funcionou. Aí aconteceu. Nhi começa a ter... Nhi com raiva. Administradora Nhi começa a ficar com mais raiva. E luta contra a Hinashioi. Mas vem um guarda. Policial. E atrapalha ela. Falando. Fala. Quem está aí? Só que Nhi... Corta... Com o seu... Potência do ar físico dela. Que ela corta com o braço dela. O policial meio. O policial morre. Tá. Ela é tão forte que ela pode matar a cidade inteira com um soco. Tá? Então cuidado com essa administradora. Tá? Sim. Se ela te dá um soco, moleque. Você pode ser o que você for. Você vai ser destruído. Vai estralhaçar seu corpo. Não vai sobrar nada. Você pode ser um cara de 500 metros. A força do... Do... Do soco da Nhi é muito forte. Entendeu? Ela consegue destruir as coisas que... Que conseguiu destruir a barreira de lápis da Mikado. Pra você ter noção também. Com o chute. Destruir o seu corpo sem sobrar nada. Entendeu? Você de administradora... É muito forte, tá? Em força física. Ela lutou contra a Hineshoi. Depois a Hineshoi... Lutou contra ela... Ah, eu segui. Ele transporta ela... Contra... Em cima de um teto. Aí aparece a Serena Shizukumi lá no anime. Tá? É no anime. Não no mangá. Mas na verdade eu acho que acontece a mesma coisa, né? Mas... Tô falando do anime também. No mangá. Tanto faz. Acho que no mangá deve ter mudado um pouco. Mudou um pouco. Eu não vi direito essa parte. Só sei que é... Falar que é a mesma coisa. Por isso que é... Por isso que eu não vi direito essa parte. Porque falar que era a mesma coisa. Eu pensei que ia mudar. Entendeu? Aí... O Tretosportal está na Serena Shizukumi e corta a Nia ao meio. Só que Nia... Não morre. Tá? Ainda tá lá. O corpo dela só foi cortado. Daí a Hineshoi aparece. Usa o bastão dela elétrico. E... Você deve saber qual que é. E ele truca a Nia até a morte. Tá? Pra quem não sabe, a bizarrice do administrador... É que o administrador... É um AIA. Que tem o corpo de uma pessoa morta dentro. Tá? Um AIA, um robô. Tá? Então, isso é bizarro. Uma roxa do site. É a coisa mais bizarra que tem. Você nem sabia nem que era... Nem que os admin... Era feito, né? Nem como eles eram dentro. Agora você tá sabendo como que é. Então... Hineshoi era uma demente mental. Nia e sua rivalidade. Vamos falar agora. Hineshoi praticamente não gosta de Nia. Tá? Porque praticamente... Depois que viu ela matando aquele guarda... Ela viu que era mais cruel que ela. Ela não gostou disso. A Hineshoi começou a achar ela como rival. Porque as duas pensavam... Praticamente... Mesma coisa e o mesmo jeito. Tá? Agora você deve estar me perguntando... E quanto a morte da Nia Jimin? A Hineshoi sentiu pena da... Sim. Depois que a... A Hineshoi foi... A Hineshoi pediu desculpa para... Você não deve ter notado para... Nia Jimin porque ela acabou com a vida da Mikado. Tá? Tem que falar isso. Porque aconteceu no anime. Sim. Ela não sabia que ela era amiga da Mikado. Ela só ficou sabendo depois. Entendeu? Tantas vezes que a Nia Jimin tentou matar ela na escola já. Não conseguiu. Porque impediam ela. E se ela quisesse, mataria. Porque a Nia Jimin tem uma das stick mais fortes da anime. Sim. A Nia Jimin tem uma das stick mais fortes da anime. Se ela falar, você já era. Com aquela stick. Praticamente se a Nia Jimin quisesse, ela podia acabar com a cidade inteira sozinha. Era só falar. Todo mundo desapareça. Desse tipo, já ia todo mundo. Entendeu? Você não viu o que o Kanami fez todo mundo ficar sentado aos pés dele? É a mesma coisa. No chão, assim. Fez todo mundo ficar sentado. O Kanami fez. Bom. O Kanami fez isso, né? Curvar, no caso, pra ele. Só que o Kanami... É um saco de bosta, né? E acabou indo pra porcaria. Por quê? Porque... O irmão da Alice Mizumi lá atrapalhou ele. Tá? Ele... Pra quem não sabe, pra você ficar imune ao ataque da Nia Jimin, você... A pessoa tem que ver como que você é. É, praticamente ele tem que saber como que é você. Tipo, como é que ele vai dar ordem pra alguém que ele não sabe onde que tá? Entendeu? Não tem como. Ele tem que apontar pra pessoa ou falar pra pessoa. Mas eu não sei onde que está a pessoa. Eu não sei como que é a pessoa. Como que eu vou falar pra ela parar se eu não sei onde que ela tá? Entendeu? Então, provavelmente, quem fica invisível também fica imune à varinha da Nia Jimin. Barreira de lápis da Mikado também faz ficar imune à ataque da Nia Jimin. Né? Todo mundo sabe. E diversas outras de Shiki que tem no anime. Também fazem isso. Mas... A varinha mágica da Nia Jimin é uma das mais fortes que tem no anime. Tá. Agora voltando à história da Hinashui. Hinashui, mais pra frente, continua fazendo a mesma coisa. Sendo louca e tal. Hinashui luta contra diversas administradores no mangá também, tá? Ela tá junto contra toda a metade das lutas. Mas vamos falar só das lutas que ela apareceu. No mangá, a luta contra a Nia também faz a mesma coisa. Só que Nia vai aparecer de novo com o Juroko. Só que dessa vez, a Yatsumura tá dentro do corpo da Nia. Porque a Yatsumura tinha sido promovida administrador. Porque se no mangá ela promovida a administradora. E ela vira a Nia de novo. E Nia volta à vida. Só que a Aya vai derrotar a Nia lá no final de novo. A Hinashui não vai estar no mesmo momento nessa hora. Agora vamos falar de outra administradora que a Hinashui lutou no mangá. Só no mangá. Que é Juhashi. Juhashi é uma administradora que é feita de borracha. Tá. E ela tem um jetpack nas costas. Aí acontece que a Hinashui vai lutar contra ela. Porque ela foi... Ela tinha que matar a família da Hinashui. Foi contratada pra matar a família da Hinashui. Porém, Juhashi... Luta contra ela. Chega na casa dela e fala que vai matar a Hinashui. Tá. Ela tem uns par de ataque, tá. E daí luta contra a Hinashui e tal. Ela também estica, que nem elástico e tal. Porque ela é de borracha. Entendeu? Aí o que acontece? Ela tenta matar a mãe da Hinashui e ela. Tá. Só que ela luta contra a Hinashui. Luta contra a Hinashui. E o que que acontece? Hinashui usa seus ataques elétricos nela. Porém, não fazem nada. Ela começa a dar risada à Hinashui. Porque isso faz cócegas desse tipo. Não faz nada. Meus ataques elétricos não estão fazendo nada desse tipo. Aí depois ela vê que o corpo dele é de borracha. Dele não. Dela. É de borracha. Do administrador, no caso. Aí... Já viu que não tinha que fazer ali. Porque os ataques dela, tudo elétrico. A senhora, o martelo da arma principal dela que ela tava. Então, não tinha que fazer ali. Então, a Hinashui simplesmente correu. Mas a Hinashui correu da luta, sim. Não tinha que ela fazer ali. Porque praticamente o administrador... Era imune aos ataques elétricos dela. Ela não tem nenhuma stick nessa hora pra lutar contra ela. Mas o que vai fazer contra? Aí depois vai chegar a Aya e vai ajudar ela. Sim. Aya Saguiri vai derrotar a Juhashi. Não a Hinashui. A Hinashui provavelmente você vai derrotar a Nii só. E mais ninguém. Hinashui começa a lutar... Hinashui não. Aya Saguiri vai começar a lutar contra a Juhashi. Ela vai usar o jetpack. Vai tentar enrolar na Aya Saguiri. Só que a Aya Saguiri... Vai teletransportar ela pro próprio corpo e vai matar ela. Entendeu? E simples assim. Vai fazer ela enrolar no próprio corpo. Quando ela teletransporta e vai matar ela. A Aya Saguiri salva a Hinashui e tal. Gostaram da história da Hinashui psicopata, louca, doente? Acho que não. Né? Por que Hinashui? Bom, acho que é só isso que eu tenho pra dizer. Mas vamos falando... Pergunta aí. Ih, ela é a Saku Shizukumi. Ih, não. Ela não morre no anime nem no mangá. Ela não morre no anime nem no anime.